Eu sei, mas ele não pode desistir assim. Ele nunca quer um sonho. Interrompemos a programação com uma notícia urgente. Uma notícia triste. O super-herói conhecido como Homem-Aranha morreu após se ferir em outro abalo sísmico no Brooklyn. Foi confirmado que Peter Parker, universitário e fotógrafo de 27 anos, agia... ...de o mar. Eu não estou a correr, a correr, a correr. Não, eu não estou a medo de derrubar. Será que você está aqui? Eu não estou a correr. Eu não estou a correr. Eu não estou a correr. Nós nunca estamos a correr. Este amor. Meu marido, Peter Parker, era uma pessoa comum. Ele dizia que qualquer um podia usar aquela máscara. Ele era apenas um garoto que levou uma picada. Ele vai fazer falta. É. Éramos amigos, sabia? Se não couber, posso devolver? Sempre cabe. Com o tempo. Ele não pediu para ter poderes. Mas escolheu ser um Homem-Aranha. O que eu mais gostava no meu texto é que ele nos fazia sentir poderosos. Nós todos temos poderes de um tipo ou de outro. De alguma maneira, somos todos Homens-Aranhas. E conto com você que está me ouvindo. Estão contando comigo? Não se empolga não, garoto. Aí, é pra geral. Tchau. 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 Tchau.